Depois de rolar, não vai te ganar, pra amizade continuar No sigilo perigoso a gente vai se pegar No sigilo perigoso a gente vai se pegar Olha lá, dá Dentro do carro, atrás do bailão 2 blogueiras famosas do rundão A garagem do bar, elas leem pelas dentro do carro deinal Vamos tocar, dará, 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 dará Para! Ai! Trava na pose Oh, chamando zow, dá um close Trava na pose Chama-nos um, dá um close Trava na close Chama-nos um, dá um close Trava na close Chama-nos um, dá um close Ninguém pode ficar parado Batadinha, frita, um, dois, três Batadinha, frita, um, dois, três Jogador, três, dois, quatro, peguei nada Minha data é essa aí Batadinha, frita, um, dois Sabe o que é que tu me der É por que tu senta com carinha de neném É por que tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu não sou Sabe o que é que tu não sou Sabe o que é que tu não sou Quando que você vai descer Para eu poder te apreciar A minha xodequilha Luiz e menina linda Tá louca com a minha quadrilha Sua boca drogando pelo lá Jogar, te convencer Desse assunto eu vou... Germaaaaa Ai meu, velho, meu Bota o tendency Bota, 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 bota Bota vai Bota, 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 bota Bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, cota Futa, futa, futa Bota I'm so obsessed É muito universal Bio Boa Come Lo Boa 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 O papai que tá na zaga eu vou ter que... O papai que tá na zaga eu vou ter que... O papai que tá na zaga eu vou ter que... O papai que tá na zaga eu vou ter que... O papai que tá na zaga eu vou ter que... O papai que tá na... O papai que tá na zaga... O papai que tá na zaga... O papai que tá na zaga...